Hoje eu tô com uma camiseta aqui bem propícia, né? Mais modão e menos modinha. Você falou que quem criou esse termo modão foi o Zé Rico, né? O Zé Rico que criou esse modão. Como que foi essa história? Naquele tempo usava as músicas sertanejas. É um livrinho bem pequenininho, assim, né? Quem tinha livrinho era só os cartazão. Era Tonico Tinoco, Tchonco, Arreiro Pardinho, Zico Zeca, Zilisalo. Esse, a firma lançava, né, os livrinhos e soltava na praça pra quem quisesse comprar. Então tava escrito assim, modinhas sertanejo. O Zé Rico olhou bem e falou assim, mas por que modinha? Por que não modão sertanejo? Vamos usar esse negócio? Vamos. Nós usava. E pegou e tá até hoje esse negócio. E pegou até hoje. Tem muita gente devendo dinheiro pra vocês então, hein? É, tem que pagar uns direitos autorais pra nós aí. Inclusive a gente, do conceito sertanejo aqui, que a gente fez essa camiseta aqui, sem saber que o Zé Rico tinha criado esse termo e que hoje o milionário é o representante dele. Então, ó, né, vamos deixar um depois aí. Hoje a gente ouve as emissoras, por exemplo, eu ouço muito a Prata FM, todas as modas sertanejo que tem. Os programadores, por exemplo, da Prata FM, eles usam isso aí. E daqui a pouco mais um modão sertanejo pra vocês. Isso aí. Então, esses aí estão devendo muito pra milionários. Obrigado. Obrigado.